Olá, tudo bem? Esse é o manual em vídeo da ferramenta Velho, que nada mais é do que um envelhecedor de imagens. E eu vou demonstrar como ele funciona. Você, quem comprou o pacote, recebe um arquivo compactado chamado Velho.rar, um arquivo com 69,70 MB, que descompactando ele, ele vai vir com um arquivo PSD dentro, com 115 MB, um arquivo Action, um ATN, bem pequenininho, e as instruções de como instalar. Como funciona a utilização desse programa, desse gerador, na verdade? O programa é o Photoshop. Com o Photoshop aberto, você clica em File, Open, localiza lá C Velho, onde você salvou, tem que salvar na pasta Velho, localiza o arquivo ATN, ele vai instalar o Action no teu Photoshop. Se não estiver aberto aqui, você tem que clicar em Window, Actions, para você visualizar o Action Velho, expande ele e tem um envelhece. Você dá um Play no arquivo. Ele vai abrir uma tela dizendo assim, escolha sua imagem e ajuste-a de modo a preencher toda a área oferecida pelo gerador. Você dá um Continue, vai pedir uma imagem do teu computador. Vamos pegar uma imagem qualquer aqui. Vou pegar uma foto de um cachorrinho aqui, pegar essa aqui, por exemplo. A imagem tem que ocupar toda a tela. Então, você vai expandir. Vou posicionar o cachorrinho aqui embaixo. Então, a imagem que eu quero é, se eu dou um Enter, ele começa a fazer sozinho agora. Você vai notar que o Action vai começar a desenrolar e ir executando as ações necessárias. Lá na pasta Velho, ele começou a criar as imagens automaticamente, sem você saber fazer nada. Você não precisa saber nem usar o Photoshop. Só teve que instalar esse Action, dar um Play, fornecer a imagem e aguardar. Então, ele vai fazer 20 imagens envelhecidas coloridas. Depois, vai abrir as 20 imagens coloridas. Está abrindo novamente. E vai converter em preto e branco e salvar novamente. Então, você vai ter uma resposta, vai ter um... Depois de executado o Action, 40 imagens salvas no teu arquivo. Que eu já vou demonstrar na... Vou abrir uma por uma para você ver como vai ficar. Então, agora ele está convertendo a imagem colorida para preto e branco e salvando. Então, ele está fazendo. Finalizando o processo. É um Action bastante rápido. Finalizou. Geração finalizada. Copie na unidade C2.0.0 as 40 imagens geradas, pois ao rodar novamente o Action, as imagens serão sobrescritas. Ou seja, se você rodar novamente, você vai perder as imagens anteriores e vai sobrescrever. Ele não vai manter as duas. E vou mostrar as imagens como é que ficam. Então, ele entregou, a partir daquela imagem fornecida, versões desgastadas da imagem. Ficou bem legal para você poder fazer aqueles quadrinhos em MDF, sublimar azulejo. Dá um toque bem legal. Então, ele fez as imagens coloridas e agora ele repete fazendo as mesmas imagens preto e branco. Tudo isso a partir de um único play que você deu. Finalizou. Então, é isso. Esse é o Manual da Ferramenta. Um abraço a todo mundo. Sucesso. Ele está vendo na loja www.cwbeart.com.br Excelente. A CIDADE NO BRASIL